Estamos ao vivo, boa noite, boa noite a todo mundo, hoje o Nido não vai estar podendo participar aqui, acho que ele está com rinite, alguma coisa assim, não vai poder estar participando, mas a gente vai estar aqui como sempre, hoje a gente vai falar da religião revelada, no capítulo da religião, e hoje a exposição vai estar em cargo do Bruce aqui, eu e o Sandro a gente vai entrar para fazer alguns comentários. Então esse é um capítulo que é um dos mais importantes da gente aprender o que se trata o idealismo do Hegel, o que se trata a sua filosofia, em toda a sua dimensão tanto inovadora, tanto o passo que ele dá além da filosofia da sua época, quanto no tributo que ele tem que pagar para certas questões do seu próprio tempo, e como também nesse problema específico da religião ele acaba se unindo aos pensadores que a gente vê ele tanto criticando, do próprio idealismo alemão como Kant e Fisch, nesse momento no problema da religião é onde o Hegel se encontra com eles de novo, mesmo que isso não apareça no texto, na nossa discussão aqui na exposição do Bruce a gente vai ver como na explicitação do problema religioso, o Hegel acaba se encontrando com essa tradição de novo. Então acho que com isso, se o Sandro não quiser falar alguma palavrinha a mais antes da gente passar para o Bruce, acho que podemos começar aqui e botar o Bruce aí na tela. Pode seguir, Bruce, tranquilo. Pode seguir? Então tá. Bem, boa noite a todos os camaradas, deixa eu só tirar meu gato daqui que ele abriu, aprendeu a abrir portas, e desde então ele participa de todas as minhas lives. Camaradas, sejam todos aí bem-vindos. Vamos falar um pouco então sobre a religião manifesta. Este é um capítulo que no nosso grupo de estudo gerou bastante debate, particularmente esse desdobramento, esse desfecho da experiência da consciência do espírito, né, até o seu autoconhecimento. Esse movimento final que a gente começa a identificar, né, como a uma interiorização, depois de tantos movimentos de alienação e exteriorização do espírito, né, para um movimento de autoconhecimento e que agora começam aí a sua interiorização para o saber absoluto, particularmente, talvez, pela minha leitura de Spinoza, que é um autor que eu gosto bastante, foi um capítulo que me chamou muita atenção, né, e gerou bastante debate, porque eu acho que, particularmente, para quem tem uma formação materialista muito forte, é um capítulo difícil de enfrentar, né, mas vou fazer aqui uma exposição, tenho aqui alguns tópicos, camaradas, e espero que gostem. Eu vou começar vendo um parágrafo do Evangelho de João. O Evangelho de João, por exemplo, várias passagens das suas epístolas, por exemplo, são citadas por Spinoza, e é uma passagem aqui que me parece que está no âmago da exposição de hoje, o que significa que ela está presente, a meu modo de ver, nessa, nessa, o que que a religião manifesta. Então, como é que se inicia o Evangelho de João? No princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio, estava ele, no princípio, estava ele com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada se fez de tudo que foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Houve um homem, enviado por Deus, de nome João. Veio para dar testemunho, para testemunhar da luz, a fim de que todos crescem, de crer, né? Por ele. Não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Era esta luz verdadeira, que ilumina todo homem, que vem a este mundo. Ele estava no mundo, e por ele o mundo foi feito. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Olha só que passagem agora importante. E o verbo se fez carne, e armou tenda entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Isso aqui é o evangelho de João. E o que eu gostaria de destacar é justamente a passagem em que o verbo se faz carne. Então, João tem uma série de passagens que dão fundamento às reflexões que Spinoza faz sobre Deus. Por exemplo, quando em João ele fala, permanecermos em Deus e que Deus permanece em nós. Há um plano de imanência, há um plano de relação do divino com o mundo, numa relação imanente. Que, de certa forma, é a base para aquela afirmação que encontramos em Spinoza, quando ele diz, Deus isto é natureza. O Deus, para Spinoza, e aí eu vou fazer essa ponte para poder falar da concepção de Deus para Hegel, na religião manifesta. O Deus, para Spinoza, é concebido como uma substância. Isto é, uma unidade que é causa de si, ou seja, não é determinada por nada. E de todos os seus infinitos atributos e modos de afecção. Ele, respectivamente, denomina de natura naturante e natura naturato. Mas, para Hegel, este Deus imanente não é uma substância positiva que tudo contém. O Deus, isto é, o Deus natureza, ou seja, o Deus, isto é, natureza de Spinoza, ele é substituído, nas reflexões de Hegel, pelo Espírito absoluto, que põe os seus pressupostos de sua realização em um processo histórico de autoconhecimento. Então, o Deus de Spinoza, enquanto substância, não se confunde com este Espírito, este Espírito em Hegel, que se faz sujeito. O Espírito absoluto é sujeito porque há um movimento de pôr os seus pressupostos que realizarão, num processo da história, de autoconhecimento, que é a experiência da consciência do Espírito. Por isso que é um absurdo aproximar as reflexões que Hegel faz, a filosofia hegeliana, com as figuras abstratas da consciência. Porque toda a experiência da consciência do Espírito, a fenomenologia do Espírito, é um movimento com figuras do mundo, figuras reais, em processos históricos, que são necessários na rememoração para o autoconhecimento do Espírito, do Espírito absoluto. Então, para fechar esse primeiro tópico, o Deus de Spinoza é substância absoluta que é causa de si. Em Hegel, o Espírito absoluto não é substância, uma vez que deve comportar uma dimensão de negatividade que lhe confere o movimento de pôr as condições de sua realização até o seu autoconhecimento. Então, o Espírito absoluto deve ser pensado pelo pensamento finito, segundo as categorias que o próprio Espírito põe no curso necessário do desenvolvimento do processo histórico. E a religião, nesse sentido, é uma figura do saber absoluto que religa o pensamento finito ao infinito. E daí a sua importância no autoconhecimento do Espírito, ou seja, nesse desfecho da experiência da consciência do Espírito. Todas as figuras religiosas vistas até aqui, a estátua, o culto, vão encontrar a sua mais perfeita expressão, mais manifesta, e um ser que é a união entre Deus e homem, que é a figura de Jesus Cristo, como veremos. A experiência de Cristo entre os homens, que nasce, morre e ressuscita, leva a humanidade ao contato direto com o divino, com o infinito, o que significa a morte da transcendência. Ou seja, toda a relação de transcendência tem o seu encontro e o seu fim nessa experiência com a figura de Cristo. Por isso que a vida de Cristo, ela pode ser... A vida de Cristo é um movimento que pode ser, de certa forma, identificado com o movimento dialético, pode ser representado por um movimento dialético. Porque, desta forma, é que a gente compreende como é que o verbo se faz carne e habita entre nós. Mas eu vou tratar isso com mais detalhes, aqui é só uma introdução. Eu vou começar agora a entrar na obra efetivamente. Vamos começar pelo contexto histórico que Hegel nos mostra. Qual é o contexto histórico? Porque é importante lembrar que as figuras do mundo são figuras reais de um processo histórico. e desde que as figuras abstratas da consciência, da consciência de si, foram deixadas para trás da razão e agora estamos lidando com a experiência da consciência do Espírito, a partir de figuras reais, estamos sempre tendo que nos situar historicamente. Na religião da arte, o Espírito inicia um movimento que vai da substância para a forma do sujeito ao buscar a si mesmo pelo agir da consciência de si na humanização da experiência com o absoluto. Eu vou explicar isso melhor. Ou seja, tanto a estátua como o culto tinham a sua verdade naquilo que Hegel chama do si. Ele coloca o si é a essência absoluta nessa experiência da estátua, do culto. Mas o si da religião, da arte, ela ainda não se encontra a si mesmo. Ou seja, pertence ainda a um espírito não religioso que torna Deus até motivos de riso pela comédia. E seguindo o movimento histórico, o movimento da história, do processo histórico, a religião da arte e o mundo ético dos helenos, a eticidade helenística, eles são suplantados pelo direito romano, que é a figura do Espírito que exprime a si, agindo para o autoconhecimento, não mais agora pela arte concreta, mas pelo estado abstrato. Ou seja, o espírito desenvolve-se não mais pelas virtudes naturais, mas pelas obras de artes morais. Essa é a expressão de Hegel, abre aspas, obras de artes morais. E essas que são as condições históricas de universalização da igualdade humana, do gênero humano, seja pela razão, como a gente encontra nos estoicos, não por acaso um escravo como Epicteto e um imperador como Marco Aurélio vão compartilhar da mesma filosofia, ou seja, na relação do sujeito de direito com as leis gerais e abstratas. Em ambos os casos, o si do direito romano volta-se para a interioridade. Então, há uma destruição daquela dimensão da eticidade que era experienciada na vida, no hábito da vida da polis grega, e o Estado, o direito romano, num movimento de interiorização do si, o espírito passa, o si passa a ser um predicado elevando a sua condição de substância, como havia iniciado na experiência com a religião da arte, agora para uma condição de sujeito que cria o Estado e suas leis. E daí Hegel dizer que é um movimento no qual a consciência de si, do espírito, se extrusa de si sem se perder nessa extrusão, ou seja, mantendo-se consciente da sua substância e por isso é um sujeito, por isso não é uma substância e sim um sujeito, porque ele é consciente da sua substância, ele não perde na consciência de si, do espírito, que se extrusa a si, ele não perde-se nessa extrusão. Então, se na Grécia da eticidade, se a eticidade grega conferia a substancialidade do espírito, a existência humana subversa na universalidade da vida na pólice, em Roma, a substancialidade é um predicado reconhecido pelo espírito como sua extrusão consciente de si. O si que era essência absoluta, o si da estátua do culto, que era essência absoluta, agora é o si como pessoa abstrata, é um si vazio, sem nenhum conteúdo. Aliás, a consciência infeliz romana, que constitui o reverso e o complemento da consciência feliz dos gregos, a consciência que tomava o conteúdo substancial como si, é justamente esse afastamento do conteúdo vazio de sua abstração em relação que deveria ser a sua extrusão às manifestações particulares da vida dos cidadãos romanos e que acabam sendo subjugados pela força dos senhores do mundo. Nós vimos isso nos nossos encontros passados. A consciência de si do espírito torna-se infeliz na medida em que perde o saber da sua essencialidade. E é assim que Hegel apresenta, abre aspas para Hegel, a consciência da perda de toda essencialidade nessa certeza de si. E justamente da perda desse saber de si, da substancialidade como do si, esta, dirá Hegel, é a dor que se expressa na dura palavra Deus morreu. Fecha aspas. Então, a passagem, o movimento do espírito da religião da arte, nesse si que é a essência absoluta na substancialidade que se dava pela vida, na vida na polis grega, na eticidade dos helenos, o direito romano, o Estado com suas leis gerais abstratas do direito romano leva a consciência de si do espírito a se interiorizar-se enquanto uma pessoa abstrata. E daí, o Deus, quando o Deus enquanto a experiência da consciência do espírito que perde toda a sua essencialidade, toda a sua substancialidade, é o que retrata nas palavras do Deus que o Deus morreu. O que morre, então, é a eticidade que integrava o finito, os cidadãos gregos, na substância que era a essência absoluta, que agora é a pessoa abstrata, sem conteúdo. Então, Deus morreu e a consciência infeliz é o saber dessa perda total. Essa é a consciência infeliz que o processo histórico que engendra o direito romano lega a humanidade. Deus morreu é essa perda da essencialidade. Nas palavras de Hegel, emudeceu tanto a confiança nas leis eternas dos deuses como nos oráculos que tratavam de conhecer o particular. vai vai ficando vai começar a ficar mais claro a importância da religião cristã nessa religação para lembrar a etimologia do termo religião, nessa religação do infinito que perdeu toda a sua substancialidade com o finito. Então, o cristianismo surge no Império Romano trazendo consigo a ideia de um Deus que para aquele momento do processo histórico já estava morto. Daí que na pessoa de Cristo o homem o finito põe Deus o infinito de volta ao mundo por uma união que suprassume todos os momentos anteriores. E, nesse sentido, Cristo foi para o autoconhecimento do Espírito o termo é meu o tema é meu contigo a construção da frase não é Hegel mas, no meu entender Cristo a figura de Cristo para o autoconhecimento do Espírito nesse momento do processo histórico foi, digamos assim, a salvação esse religar o finito com o mundo o infinito com o finito portanto, se Deus é como o puro pensar usando aqui o evangelho de João no início era verbo o infinito revelado em si e para si é só por meio da figura de Cristo desta sua queda esse descer até o ser aí descida até a singularidade que a experiência do Espírito com o saber de si será manifestada e o verbo usando a expressão novamente do evangelho de João e o verbo se fez carne o cristianismo é a religião manifesta ou seja o verbo que se fez carne e armou a tenda entre nós e sem este movimento que é um movimento um processo histórico o Espírito não se desenvolveria para o autoconhecimento então no início era no início o verbo Guedo utiliza em Fausto era ação no início era ação também tem questões aí para a gente pensar que são interessantes mas usando o evangelho de João no início o verbo o puro pensar essência eterna e abstrata igual a si mesma na sua simplicidade age pela negatividade do puro pensar para se tornar consciente de si o que só será possível através de um outro que pode pensá-lo e assim realizá-lo e aí aqui já estamos pensando no homem em comunidade e este é um movimento necessário que é posto logicamente pelo próprio espírito que extrusa suas categorias para o desenvolvimento ontológico até o seu autoconhecimento o seu saber de si no saber absoluto então é um movimento que vai da substância para a forma do sujeito ao buscar a si mesmo pela humanização da experiência com este absoluto nas palavras de Hegel é tornar-se o si efetivo refletir-se dentro de si e ser sujeito é isso portanto o movimento que desempenha em sua comunidade ou seja é isso a sua vida fecha aspas então o espírito ele necessita ser pensado pelo si né a consciência do tornar-se outro ou a representação como tal e assim se tornar conteúdo de sua consciência aqui eu usei já uma frase também de Hegel esqueci de citar de colocar as aspas tá a representação como tal e assim se tornar conteúdo de sua consciência não é apenas em si como potência ou essência mas também para si em ato e o elemento de ligação ou melhor de religação para a origem do termo religião movimento de supra-assunção do si para se tornar em si e para si depende da figura de Cristo no mundo no processo histórico sem o que o verbo não se reconheceria na carne e assim o círculo de exteriorização ou alienação e consequente interiorização esse círculo em si mesmo um giro dentro de si vai se concluindo e vai da criação pelo verbo até o seu reconhecimento pelas criaturas que podem pensá-lo e deste modo realizá-lo sem a representação da religião no pensamento da humanidade este movimento histórico não seria possível nem logicamente nem ontologicamente porque a própria as próprias categorias que são postas pelos espíritos engendram este movimento ontológico que é o processo histórico a relação do homem com a transformação da natureza pelo trabalho desenvolvimento que engendra experiências religiosas com ela perfazem o processo histórico que leva o espírito criador ao saber absoluto quando toda diferença toda criatura já não é diferença ou criatura nenhuma eu lembro quando a gente estava tendo esse debate essa conversa no nosso grupo de estudo eu comentei que este capítulo da religião manifesta me lembra muito a teodiceia de Leibniz sobre Leibniz ele nos apresenta ele ele tenta compreender a origem do mal metafísico físico e moral e quando Leibniz vai falar da origem do mal metafísico ele identifica que o mal metafísico é nada mais que a imperfeição que diferencia a criatura do criador ou seja Deus é perfeito e Deus para criar algo que não seja Deus ou seja que não seja perfeito ele precisa criar o imperfeito ele precisa criar o que não é Deus a criatura e a criatura e o mal metafísico é nada mais que a distância que separa a perfeição da imperfeição porque na medida em que se fosse perfeito a criatura não seria criatura seria criador mas de certa forma a criatura busca a perfeição ou seja busca voltar a si mesmo na condição de criador ou seja a perfeição eu acho interessante essa reflexão que Leibniz faz na sua teodiceia porque a distância que separa o infinito do finito é a distância necessária para que o movimento exista esse movimento ocorra que leva ao autoconhecimento que é o retorno da diferença numa união com a identidade numa união que caracteriza o espírito absoluto como um sujeito reconhecer-se a partir de um outro que ao se reconhecer na sua mais perfeita forma na seu saber absoluto identifica que o outro não é nenhum outro é a si mesmo e a religião colocado assim a religião cristã traz na figura de Cristo essa experiência imediata da perfeição infinita mas na forma humana finita e assim o espírito absoluto reconhece nele a forma da consciência de si e imediatamente em si e por isto abre aspas para Hegel a fé do mundo é crer que espírito é aí como uma consciência de si quer dizer como um homem efetivo aí eu pulo algumas frases a consciência crente vê e toca e ouve esta divindade assim essa consciência de si não é fantasia mas é efetivamente no crente fecha aspas da religião da arte até a religião cristã o que a gente viu foi um movimento de perda da substancialidade do si que era a essência absoluta uma interiorização da consciência de si do espírito na pessoa abstrata que é a condição inclusive histórica do direito romano da própria do estado abstrato de um estado de sujeitos de direito e de um distanciamento com a vida efetiva do mundo o que leva as próprias reflexões estoicas céticas até a consciência infeliz e a figura de Cristo religando o que estava distante com agora o mundo o mundo na figura do humano do humano na figura de Jesus Cristo a consciência então a consciência é importante perceber aqui ela sai da figura de Jesus este ser aí presente imediato e reconhece a Deus nele reconhece Deus nele o espírito absoluto ele busca neste processo histórico que é necessário a reconciliação definitiva de si consigo mesmo e o cristianismo é a religião manifesta ou revelado e é uma representação do saber absoluto então eu tenho aqui ainda mais alguns tópicos né eu estou tentando aqui vou organizar melhor a revelação é justamente esse reconhecimento do espírito enquanto o sujeito que é em si conservando sua essência né e para si pois é consciente de si como um outro né o ser aí e e esta supra-assunção revelada em Cristo que é a doutrina da trindade né Deus é Pai Filho Espírito Santo eu acho que aqui a gente começa a entender porque fica tão perto a doutrina cristã da trindade com o movimento que Hegel apresenta na experiência da consciência do espírito que o leva ao autoconhecimento na representação do saber absoluto que a religião a religião manifesta que a religião cristã proporciona então a representação humana de Deus o finito que também é infinito né são as condições são os pressupostos do movimento que é necessário né para a interiorização que leva ao conceito ao conceito que a filosofia aprenderá então Cristo é temporal pois morre mas também é eterno pois ressuscita no terceiro dia então Cristo é o absoluto sensível e sem essa figura o espírito não alcança os pressupostos históricos para ser consciência em si e para si e na comunidade na comunidade cristã esta consciência de si ela finalmente torna-se universal e aqui eu vou abrir um parênteses para ficar para tentar ser muito claro a diferença entre a representação do saber absoluto pela religião e o conceito né ou melhor o conceito do saber absoluto pela filosofia né é importante entender que na figura de Cristo a consciência do espírito ela já é em si e para si mas o conteúdo absoluto não é o conceito mas sim uma representação é como se estivesse ainda fora do si somente a filosofia né como figura do conteúdo absoluto é que alcança a consciência do espírito em si e para si como conceito ou seja né a ideia absoluta em que nada mais se apresenta como indeterminado né no horizonte conceitual nada mais aparece como indeterminado é ou seja a consciência de si do espírito é em si e para si né sem cisões sem representações que estabelecem mediações né então voltando aqui ao processo histórico né após a morte de Cristo né na comunidade cristã o espírito avança avança da representação do espírito absoluto que é Cristo e alcança a consciência de si universal né engendrando para si o que em si é é é pressuposto neste processo histórico né o usando aqui uma frase de Hegel o homem abre aspas né o homem divino morto ou Deus humano é em si a consciência de si universal ele tem de tornar-se isso para esta consciência de si fecha aspas então a a comunidade cristã aqui eu já encaminhando para o final a comunidade cristã ela deve participar da essência da figura de Cristo né retirando o si da naturalidade do ser aí da carne né mas para para isso é preciso o saber do mal enquanto primeiro passo para uma reconciliação com a consciência de si né Hegel ele ele diz o adentrar-se em si consiste em convencer-se de que o ser aí natural é o mal incidem na consciência representativa tanto o aí essente fazer o mal e o ser mal do mundo com o aí essente reconciliação da essência absoluta fecha aspas então depois da morte de Deus pelo direito romano se Cristo faz uma reconciliação da essência com o mundo a comunidade cristã busca né a reconciliação do mundo com a essência o homem religioso ele vai pelas vias do sacrifício né não sei se eu poderia falar aqui como Weber utiliza né de uma sese do corpo desvencilhando-se da natureza do mundo em direção ao conteúdo absoluto representado nas figuras cristã né que proporcionado por Cristo né que é um movimento final do espírito né é um desfecho desse movimento da experiência da consciência do espírito de interiorização mas como a consciência de si do espírito né a consciência de si do espírito na comunidade cristã não é ainda o conceito ou seja depende da reconciliação e aqui eu posso utilizar mais uma vez o termo religação né que remonta a intimologia do termo religião né o religar depende desta religação com o conteúdo absoluto representado ou seja o espírito depende ainda para o movimento da interiorização daquela representação de que a essência divina se reconciliou com o seu ser aí essa aqui é um essa aqui é uma é uma frase é um uma frase de Hegel tá daquela representação de que a essência divina se reconciliou com o seu ser aí ou seja da representação da própria extrusão da essência divina por meio de sua acontecida encarnação e morte né fecha aspas para Hegel quem sabe vou concluir aqui vou dar um fechamento o espírito na comunidade cristã em última análise ele religa-se ao conteúdo absoluto né em si em si e para si a consciência de si em si e para si por figuras que que proporcionam essa experiência ou seja na comunidade cristã o espírito religa-se ao conteúdo absoluto por figuras que representam a consciência de si em si e para si figuras por exemplo como o criador o pai o sacrifício de Cristo a cruz a sua ressurreição todas estas figuras ao serem pensadas são veículos de religação com o conteúdo absoluto então se Cristo se sacrificou para dar ao mundo a universalização do espírito o si universalizado né a universalização do espírito né o si universalizado na comunidade o sacrifício é obter o conteúdo absoluto pelas figuras cristãs né supra-assumidas e porque supra-assumidas né na comunidade a morte de Cristo perde a sua significação natural na consciência de si espiritual e aí usando aqui a expressão de Hegel né transfigurando o não ser deste singular na universalidade do espírito né o eu é um nós o nós é um eu então este espírito da comunidade mais uma vez ela representa o conteúdo absoluto mas não é o seu o seu conceito né pois ainda não está consumada nessa sua consciência de si né esse é um termo de Hegel ainda não está consumada nessa sua consciência de si o conteúdo absoluto é representacional ou seja depende sempre da reconciliação da relegação da religião né que compromete a sua unidade com o infinito e aí eu vou fazer a última citação aqui de Hegel né a consciência de si espiritual na comunidade não tem ainda não tem ainda sobre o que ela é não é ainda objeto para si ou seja não se abre a consciência de si mesma mas na medida em que é consciência tem essas representações que foram consideradas fecha aspas insisto então nesse ponto eu quero insistir nesse ponto porque foi um dos temas que a gente mais debateu um dos camaradas do nosso grupo de estudo diz que isso tudo aqui é uma patifaria mas pensando no sistema no movimento no sistema hegeliano acho que eu posso dizer no sistema hegeliano em todo esse movimento da experiência da consciência do espírito cujas figuras abstratas né da consciência da consciência de si da razão até as as figuras do mundo que são os processos históricos que vão dando as condições do autoconhecimento do espírito da eticidade grega da religião da arte passando pelo direito romano a perda de toda substancialidade deus morreu a figura cristã a religião cristã religião manifesta religião sempre este conteúdo absoluto que cujo finito experiencia o infinito por uma representação encontra na figura de cristo o absoluto imediato aí ser aí apto a ser sentido no mundo que traz consigo a experiência da consciência do espírito em si e para si mas que na comunidade cristã é dependente ainda das representações de suas figuras para essa experiência da consciência de si ou seja o conteúdo absoluto ainda está fora do si por isso que não é conceito e até por isso a consciência de si espiritual dos protestantes possuem uma religação ou uma reconciliação com o infinito muito maior do que a dos católicos por exemplo que são dependentes das figuras como o pão a cruz a igreja os exegetas legítimos do papado a experiência da consciência de si do espírito a partir de figuras cristãs protestantes vale-se já de uma experiência interiorizada com a fé mas independente se católico ou protestante e aqui dá para fazer uma reflexão muito interessante eu já conversei isso com o Francisco a gente chegou a conversar no nosso grupo de estudos a importância por exemplo que as guerras religiosas tiveram ao longo do processo histórico na formação do Estado moderno vamos lembrar que o acordo de Westphalia foi sete anos depois da publicação se eu não me engano do Leviatã da forma matéria e o poder de um Estado eclesiástico civil de Thomas Hobbes seja todo aquele contexto das guerras religiosas como uma experiência aqui eu estou pensando dentro do sistema hegeliano fazendo uma reflexão dentro do sistema hegeliano a necessidade da experiência da consciência de si com a religião até como condição de um processo histórico das guerras religiosas no engendrar da formação dos Estados modernos dos Estados nacionais mas isso é uma reflexão minha abri um parênteses aqui sem dizer que ia abrir mas pra gente fechar independente se católico ou protestante ambos não conseguem dar o passo final da experiência da consciência do espírito que é a interiorização do saber absoluto pelo conceito novamente a representação da religião vai ter sempre uma cisão uma mediação que é a própria reconciliação a religação então embora alcancem uma unidade da essência e do si os religiosos o fazem sempre pela mediação representativa o que é uma figura do saber absoluto ainda cindida somente a filosofia pelo conceito quando nada mais é indeterminado e o espírito então já interiorizou tudo que era externo e alienado de si para o seu autoconhecimento o saber absoluto não há mais movimento e aí pode-se realmente entender porque que é o fim da história se pensar em termos do sistema como estamos desenvolvendo segundo o que eu acredito ser o sistema hegeliano o saber absoluto que compreende toda a interiorização do que já foi uma alienação uma exteriorização do espírito é lembrar que a alienação e a exteriorização em um outro para retornar a si enquanto sujeito é as próprias condições do processo histórico é o próprio movimento de um processo histórico se o saber absoluto é toda a interiorização no conceito então de fato é o fim da história mas eu já estou me antecipando e eu só quis mais provocar do que qualquer coisa o nosso último encontro que será sobre o saber absoluto o capítulo final se eu não me engano o camarada Nildo que vai dar esse tão esperado encontro e eu espero ter conseguido falar um pouco esclarecer algumas questões da religião manifesta vou deixar aqui agora aberto para que a gente possa conversar um pouco mais e ver as perguntas que tem que vocês possam levantar muito bem posso fazer um comentário bem rápido não precisa ser rápido pode ir primeiro te parabenizar achei excelente a tua exposição dentro muito dentro do espírito do texto trabalhando e usando o sistema que a gente veio arduamente desenvolvendo aqui para aprender todo mundo junto os mais outros menos mas eu acho que tu te comunicaste muito bem cara fez um fechamento primoroso o que mostra que nós nos desenvolvemos bastante uma evolução boa eu acho eu acho que quem assistiu conseguiu interligar os diversos capítulos que nós estudamos aqui embora esse seja um exercício difícil como a gente já sabe né Bruce mas eu acho que fez um fechamento muito bom é esse capítulo ele é um capítulo que no meu entendimento ele é difícil de certo modo justamente por causa deste movimento de interiorização né ele foge um pouco da nossa experiência histórica né no sentido da experiência individual de cada um porque aqui todo mundo tem um viés muito mais muito mais materialista obviamente né e me pareceu assim que o teu encantamento com o capítulo ele ficou explícito já desde as primeiras leituras que a gente fez né e agora tá explicado porque realmente ele fez bastante sentido pra ti né em certo modo né e o sentido que ele fez pra ti né é o sentido que o Hegel efetivamente atribui à religião isso que é o legal né eu acho que é isso que eu gostaria de falar é e encerrar aqui né eu acho que assim tu captou o espírito da fenomenologia do espírito né e essa e essa apresentação do capítulo da religião de certo modo é um fechamento fez um fecho né grandioso de certo modo eu achei sempre coroso mesmo porque ele capta o espírito do livro e tu conseguiu dar essa dimensão na tua apresentação assim ó então com isso eu não vou fazer mais comentários aqui é quero mais fazer esse elogio né e essa tua aula vale a pena ser revista inclusive né eu acho é é uma referência vai virar uma referência nesse capítulo aí é então é isso vou abrir não vou fazer muito comentário vou parar por aqui porque eu acho que essas pessoas vão fazer perguntas né as perguntas a gente pode responder mas principalmente tu Bruce porque tu fizeste uma leitura primorosa aí valeu eu queria só comentar algumas coisas a primeira é que o Bruce falou assim ele não citou nomes né ah algum de nós falou o que eu queria fazer aqui era patifaria e fui eu mesmo não preciso esconder e eu concordo completamente com o que o Sandro falou de que na perspectiva do próprio texto do sistema hegeliano esse tipo de compreensão que o Bruce aqui apresentou é 100% correta né eu digo que a patifaria talvez muito em função é primeiro também de algumas contradições que são imanentes ao sistema do Hegel mas também por conta dessa formação materialista né que eu particularmente tenho o Bruce é um padreco né ele vem da filosofia analítica então é um passo para a religião né o Wittgenstein já falava né entre a filosofia analítica e a religião é um passo mas fora isso né mas eu acho que tem algumas questões interessantes que vale a pena desdobrar o Sandro falando responder pergunta mas o Nildo tinha feito uma pergunta na última né assim quero entender por que que a religião torna-se necessária no sistema do Hegel né e eu elaborei assim uma resposta para essa pergunta mas primeiro eu acho que eu queria ouvir o Bruce respondendo ela depois eu dou a minha versão aqui eu acho que provavelmente vai ter muito em acordo né mas se quiser Bruce fala porque eu achei assim ó a exposição foi boa mas a minha crítica que foi muito sucinta eu acho que podia falar mais assim eu acho que podia se desdobrar mais quanto quisesse então eu quero dar isso para você falar mais agora talvez um jeito mais livre assim por que que a religião você já deu os elementos os elementos já estão dados um pouco mas eu queria então que você tentasse explicar por que a religião deve aparecer como momento necessário na fenomenologia e na filosofia do Hegel como um todo né no próprio sistema hegeliano e depois eu tento dar a minha e o Sandro vai fazer a mesma coisa queira ele queira não essa pergunta é fantástica porque eu acho que para mim pelo menos a experiência com a obra foi de fato entender o papel da religião no movimento que Hegel apresenta enquanto uma experiência da consciência do espírito porque o Francisco e Sandro foi no curso da leitura da obra que eu consegui ter uma perspectiva que sai da minha formação como filósofo analítico como um cientista analítico ou como alguém que fica preso à filosofia da linguagem que é sempre a partir de um eu de uma subjetividade transcendental ou seja perde-se totalmente a dimensão ontológica do real e de um movimento para além de uma subjetividade transcendental de uma fenomenologia do eu enfim de uma linguagem que circula sobre si a partir de constatações irregularidades sensitivas ou seja eu só pude entender a dimensão ontológica quando eu entendi que a experiência do infinito pelo finito é uma experiência que já tem um processo histórico por trás e que hoje embora pareça um imediato simples é porque já teve muito movimento da experiência da consciência do espírito supra-assumido nessa relação que eu tenho na modernidade ou na reflexão que eu consigo me proporcionar mas é uma reflexão que só posso pensar em espinosa eu só posso pensar nessas reflexões do infinito a partir de uma experiência que já tinha se iniciado com a experiência da consciência com a religião ou seja onde eu quero chegar aqui a universalização as dimensões que transcendem não no sentido de criar duplas substâncias ou duplas ou dois planos distintos mas na imanência entender como você torna-se um veículo de realização de algo maior de uma dimensão ontológica que é a própria história e aqui o espírito que se movimenta engedrando as categorias que põem em movimento ao processo histórico a condição da experiência com a religião é uma condição essencial do finito para que possa dar movimento e realizar o infinito no seu autoconhecimento então eu acho até Francisco eu vou resumir bem agora eu vou resumir bem agora quando eu entendi o que era Deus para Spinoza eu acho que eu nunca consegui mais me desvencilhar disso entender que há um todo um todo enquanto potência causa de si e tudo de certa forma são manifestações dessa potência da potência enquanto Deus e quando Spinoza fala dos três gêneros do conhecimento a consciência desse todo que põe a si mesmo em movimento entenda ele é causa de si dos seus atributos e dos seus modos de afecção é uma experiência de certa forma religiosa com um conteúdo absoluto a experiência com um conteúdo absoluto eu acho que na história da humanidade inicia com uma experiência religiosa e se isso vai ter a forma vai ter várias formas ao longo da história mas eu acho que Hegel ele consegue ver isso na imanência de um espírito que vai colocando as condições do seu autoconhecimento então a religião enquanto conteúdo absoluto ela é a pedra angular nesse ponto eu acho que é aqui que eu é assim que eu responderia Francisco acho que nisso você até respondeu aqui uma pergunta sem saber da Sandra Tony Dundell acho que é assim que se pronuncia me desculpe mas ela perguntou aqui se Hegel tentou dar uma explicação material para a religião então de certa forma sim e não podemos dizer assim eu acho que eu vou tentar pegar aqui o Fernando Oriente meu grande camarada aqui o Fernando Oriente fez uma pergunta aqui embora a religião seja necessária no processo dialético de Hegel ela não precisa ser supra-assumida para se chegar ao saber absoluto acho que a gente podia partir daí eu vou tentar dar uma uma arranhada aqui nessa questão e pegando do que você falou Bruce pegando essa questão a religião integrada no processo do desenvolvimento do espírito mas ao mesmo tempo enquanto um momento um momento que ele acaba no final ser eternizado vamos entender isso a primeira coisa que você já colocou de que a religião especialmente o cristianismo mas particularmente o protestantismo ele surge de fato ele está no início na origem da modernidade para a gente usar essa expressão que não é a mais adequada ô Sandro eu acho que o seu microfone está ligado ele está fazendo o som de um grilo valeu a gente viu isso e o próprio Hegel já marca isso no capítulo da consciência infeliz que é basicamente toda uma dimensão do cristianismo é especialmente o protestantismo e o Hegel mesmo traça uma linha de continuidade entre a consciência infeliz ou seja o protestantismo e em última instância a revolução francesa e a transformação a instauração da sociedade burguesa então de certo modo o que ele está refletindo nisso é o processo de amadurecimento da burguesia enquanto uma classe isso já forçando a barra para colocar o pensamento do Hegel em termos materialistas usando expressões que não são as dele mas então de certo modo a gente pode colocar que o protestantismo é o início do processo da consciência de si a se tornar para si que vai se dar só no último momento que é o que a gente está agora isso vai se dar interiorização então o saber absoluto ele é isso ele é essa interiorização da exteriorização isso o Bruce já colocou só que aí eu acho que o momento mais interessante é pensar o conjunto da história o Bruce também no finalzinho da exposição dele já deu a linha da questão da história de que a história aparece como a exteriorização desse sujeito que é o espírito a história esse processo o espírito só pode se realizar plenamente no momento em que ele conhece a si mesmo eu queria pegar uma uma citação do Hegel do manuscrito anterior a fenomenologia mas um ano anterior que é o que geralmente a gente encontra como filosofia real né e ele fala aqui ó então essa divisão quer dizer do espírito é a criação eterna quer dizer a criação do conceito do espírito essa substância do conceito que sustenta a si e a seu contrário o universo está assim imediatamente livre do espírito mas tem de voltar a ele ou melhor ou melhor dizendo o fazer esse movimento é do espírito e tem de produzir a unidade também na forma da imediatez ele é história universal o espírito na forma da imediatez na exteriorização é história universal nessa supera naquilo que a natureza e o espírito sejam uma essência somente implícita quer dizer na natureza e na história o espírito é uma essência somente implícita o espírito então se converte em saber deles e aí na margem o próprio Hegel escreve que é um manuscrito né o homem se converte em dono da natureza até que chega a ser de si mesmo a natureza é implicitamente devir espírito para que esse implícito cobre existência o espírito tem que compreender a si mesmo então o Hegel concebe assim todo o processo histórico é exteriorização mas para o espírito se realizar concretamente adquirir o conhecimento de si que a gente viu e o Bruce colocou e o Sandro também a aula passada do Sandro foi praticamente só sobre esse conceito então eu recomendo assistir naquela aula de novo que é o início do saber absoluto que o Sandro ele deu um espetáculo ali então todo esse processo de interiorização do espírito que a gente vai ver nessa sessão que começa com a religião com a religião natural religião da arte agora a religião revelada então só que em termos concretos isso significa o que? essa interiorização é uma revogação da própria objetividade o próprio Hegel fala isso na lógica no perfaz da lógica que de fato o espírito se liberta da exterioridade do processo histórico para aprender a si mesmo na pura essencialidade de certa forma então você tem uma revogação da objetividade não em termos místicos de que o mundo desaparece simplesmente o espírito chegou a sua última etapa e nesse chegar a sua última etapa do processo ele se liberta de certa forma de toda a exterioridade de toda a finitude que aparece no processo da história então o que significa? o saber absoluto a gente colocou acho que na última aula também ele é essa superação da contingência a gente vai ver a estrutura da fenomenologia a gente pode entender com o processo de superação da contingência a gente começa ali da perspectiva da consciência da consciência de si a forma que ela assume é da pura contingência ela é vazia em si mesmo ela é preenchida por vários conteúdos do qual ela não tem controle já no capítulo do espírito a gente vê que o espírito que é o agente do próprio processo e que se desenvolve se efetua e se atualiza através da contingência das lutas das figuras do mundo que assumem várias formas distintas que é uma luta que vai e vem tem progresso retrocesso o tempo todo e aí no capítulo agora que a gente está que a superação completa da contingência é a apreensão somente da pura essencialidade do movimento somente necessário que circunscreveu o processo histórico até agora só que aí nesse processo de apreensão ele também tem etapas né a gente viu lá na religião da arte na verdade primeiro na religião da natureza que você tem uma estrutura transcendente na qual você tem uma contingência da relação entre digamos assim o singular e o universal é contingente que este objeto refira ao universal que esse objeto que esse símbolo tem uma referência universal ou absoluto da religião da religião natural a planta representa algo que está para além o sol a luz a escuridão é completamente contingente a relação entre por exemplo forma e conteúdo entre o singular e o universal já na arte né que a religião da arte como ela parece a gente também tem um elemento aí você tem o que você tem a estrutura universal objetivada identificada incorporada nas figuras especialmente da tragédia que na sua luta expressam um movimento universal que a gente viu por exemplo como a luta entre a lei divina e a lei e a lei dos homens que é basicamente a decadência das genes da sociedade gentílica na Grécia Antiga das fratrias do surgimento da polis o que a gente vê ali então na tragédia antiga é todo esse processo histórico repleto de contingências incorporado nas figuras de Antígona e Creonte então você tem só o processo necessário mas que ele ainda está sendo encaminhado por figuras que em si são singulares que são indivíduos até essa forma da individualidade tem que desaparecer na medida que ela representa uma forma de consciência de contingência aí na religião na representação que o Bruce já expôs aqui que eu não vou não vou não vou precisar retomar você ainda tem como ele colocou um certo momento que está no caráter da representação você tem imanência mas ainda você tem uma separação porque uma representação de algo que está para além então finalmente no saber absoluto de fato no conceito você tem o puro saber abstrato que pensa a si mesmo livre de qualquer contingência é o puro espírito que pensa a si mesmo que pensa a sua essencialidade né então só quem como a gente viu essa apreensão do movimento necessário puramente necessário as puras essencialidades que corresponde a superação da contingência ao mesmo tempo ela aparece como uma revogação da própria objetividade é um momento derradeiro é a última configuração possível do espírito não é que a história acaba aquele sido tosco e banal mas o espírito chegou ao seu momento derradeiro ele conhece a si mesmo a partir de agora você não vai ter nenhuma exteriorização distinta a exteriorização de fato já com todos os conteúdos essenciais foram postos então dito isso a gente vê o espírito só pode se realizar no momento em que ele interioriza a si mesmo a religião tem que necessariamente aparecer como momento necessário como uma figura desse processo não tem como escapar se a gente pega essa estrutura da superação da contingência arte religião e filosofia a religião tem que aparecer como momento necessário então o que a gente vai ver de fato é ao mesmo tempo que a religião é superada para dar lugar à filosofia ao mesmo tempo os conteúdos que aparecem na religião são eternizados na medida que ela é um momento desse saber de si mesmo e a gente vai ver um pouco mais disso mas é interessante que a gente vê e é o que eu falo que é uma patifaria que é uma brincadeira mas a gente vê por exemplo uma contradição muito flagrante que o Bruce até colocou mas acho que vale enfatizar entre o papel que a religião assume na história real no capítulo do espírito sendo derrotada pelo iluminismo e a forma como ela aparece agora no capítulo da religião como a religião aparece na história real e agora no saber absoluto como momento necessário se na história real ela era um momento que podia ser superado basicamente negado derrotado no processo histórico a humanidade se livra do jugo da religião no saber absoluto da religião aparece como um momento essencial e incontornável do mesmo processo então eu queria pegar uma citação do Feuerbach que é muito comum a gente o Marx critica o Feuerbach mas a gente esquece o quanto o Feuerbach é importante pelo menos na sua compreensão isso o Marx nunca nunca negou que o Feuerbach foi o primeiro a fazer uma crítica consequente do idealismo hegeliano o problema é que a crítica do Feuerbach é uma expressão estúpida mas que eu não consigo pensar a melhor que ele joga o bebê junto com a água do banho péssima essa expressão se você pensar é uma melhor mas é muito recorrente mas a crítica materialista que ele faz é muito consequente o problema é que ele não ele não apreende nessa crítica aquilo que é de essencial no pensamento do Hegel que o Marx faz então e aqui nos princípios da filosofia do futuro no aforismo 21 olha o que o Feuerbach fala a matéria de fato é posta em Deus isto é posta como Deus e por a matéria como Deus é o mesmo que dizer que não há Deus e portanto significa o mesmo que revogar a teologia reconhecer a verdade do materialismo quer dizer o que o espírito que põe a si mesmo como espírito objetivo como exteriorização ele se põe como matéria ele se põe como relações materiais então quando ele fala isso ele nega o caráter transcendente da religião mas ele continua aqui ao mesmo tempo ainda é pressuposto a verdade da essência da teologia o ateísmo a negação da teologia volta por conseguinte a ser negado isto é a teologia é restaurada pela filosofia que é o saber absoluto continua aqui no Feuerbach Deus é Deus somente no momento em que supera nega em que superar negar a matéria a negação de Deus no momento em que o espírito interioriza a exteriorização e segundo Hegel somente a negação da negação é verdadeira posição que é o que o Hegel coloca naquela sessão que eu falei que o espírito só se realiza no momento em que ele apreende interioriza a exteriorização então é uma afirmação do conteúdo da religião em última instância volta aqui no Feuerbach por conseguinte acabamos de voltar ao lugar onde havíamos parado ao regaço da teologia cristã o Feuerbach ele força um pouco a mão é essa questão da teologia cristã mas em essência é verdade quando o Hegel transforma a religião é num momento essencial do saber absoluto da realização do espírito enquanto saber de si mesmo ele está eternizando os conteúdos da religião que foi como o Bruce colocou o Hegel e é que eu falo que é o Hegel tem que ver na própria imagem de Cristo e na tríade pai, filho, espírito, santo o próprio processo de exteriorização e recuperação da exteriorização do espírito ele tenta ver a estrutura da historicidade que é a grande o grande avanço do Hegel afirmado ainda que de um modo representativo na própria religião então ele eterniza os conteúdos da religião ele nunca pode superá-los como faz por exemplo o Feuerbach como fizeram também e o próprio Hegel narrou isso como fizeram os materialistas franceses e o iluminismo então o Hegel tem que em última instância afirmar a religião como um momento eterno da constituição do espírito então o problema da religião o Hegel nunca pode entender a religião plenamente como uma forma de alienação historicamente condicionada e historicamente superável mas então somente com a forma incompleta de como ele visa superar a contingência e a exterioridade e aprender os momentos necessários do absoluto então ele acaba eternizando os conteúdos da religião e aí eu tinha comentado que nesse momento da religião o Hegel de certa forma ele se encontra com quem tão profundamente ele superou em tantos momentos na fenomenologia em todo o sistema dele os seus antecessores o Kant e o Fichte os representantes do idealismo subjetivo então de certa forma o Hegel ao mesmo tempo que ele é a superação ele é a culminação de certas tendências da filosofia da religião no pensamento burguês progressista na Alemanha especificamente no sentido que assim para o Kant e para o Fichte a religião ela é necessária para você conceber a possibilidade de realização do absoluto quer dizer o sumo bem a unificação entre natureza e razão então eles tem que basicamente como eles não vamos entrar em muitos detalhes mas como eles não podem conceber como a ação concreta dos indivíduos engendra o processo histórico como eles não tem a dimensão do espírito para trabalhar a realização do absoluto o espírito tem que ficar num plano praticamente do além vida para o qual é essencial a fé mas é uma fé de certa forma racional é uma tentativa de adaptar a fé para os preceitos da razão o Hegel de certa forma culmina esse processo quando ele torna a religião um momento um momento da realização absoluta e de fato o Hegel se integra profundamente isso a gente estava conversando aqui um pouco antes a tradição do iluminismo alemão que de fato o iluminismo alemão ele nunca pôde rejeitar completamente a religião que alemão como a gente sabe era um dos países mais atrasados da Europa um país completamente fragmentado que vivia sob o julgo de pequenos principados que era uma caricatura dos grandes dos grandes reinos das grandes monarquias absolutas era uma coisa assim que você lendo Schiller em Intriga e Paixão o quão medíocre eram esses pequenos principados era uma vergonha a ponto que o Jonathan Swift um escritor do século XVIII ele falava que a Alemanha era um país de mendigos então a gente vê isso então você não tinha uma unidade nacional você não tinha como constituir uma burguesia enquanto uma classe revolucionária concreta que combate a religião combatendo a aristocracia que era uma unidade quase indissolúvel nas grandes monarquias especialmente na França a classe eclesiástica e a aristocracia absoluta justamente por isso eles nunca podem superar a religião diferente na França o combate aberto e direto contra a religião representava o combate aberto e direto contra a aristocracia coisa que não era possível na Alemanha então na Alemanha você vai surgir muito essa questão da educação no lugar da revolução você vai ter muito isso vários pensadores que se botavam como como herdeiros filosóficos intelectuais de luminismo francês e que num primeiro momento apoiaram a revolução francesa quando você tem o termidor que a realidade da revolução se afirmando que as coisas não vão ser um processo gradual e meramente contínuo sem turbulência quando se afirma isso a grande parte dos pensadores alemães vão opa não é por aí você tem vários casos típicos que por exemplo o Klopstock que era um um poeta que escreveu uma ode à revolução francesa pouco tempo depois estava escrevendo uma ode em homenagem a Charlotte Corday que é a menina que mata o Jean Paul Mahat você viu o giro que dá isso e o Schiller então você vai ter muito essa questão de a transformação social tem que ser precedida por uma educação uma educação filosófica religiosa estética o Hegel e o Fisch também só que o Fisch de um modo muito idealista ele já supera isso mas ele cai no subjetivismo radical o Hegel supera o Hegel afirma a necessidade da revolução isso antes da fenomenologia o Hegel até fala eu quero ver se eu acho isso talvez eu não ache pessoal vamos ver ele fala num escrito de 1803 que se chama maneiras científicas de tratar o direito natural ele fala que o processo de transformação do espírito ele se dá como um salto radical é ao mesmo tempo necessário que a individualidade quer dizer o espírito o Hegel concebe o espírito e o espírito de cada povo como uma individualidade progrida se metamorfoseia e que por isso pertence a potência e que isto que pertence a potência se enfraquece e morra para que todos os graus da necessidade apareçam nela como tais mas a desgraça do período de passagem a saber que esse processo pelo qual a nova formação torna-se mais forte e não é absolutamente purificada no passado é que reside o positivo quer dizer o positivo é justamente esse processo que você não que você não consegue romper com todo o passado a positividade que o Hegel coloca é essa incapacidade de romper completamente ele até fala não consegui achar a citação específica ele fala aqui de um salto não vou achar agora essa passagem mas aqui o Hegel está se colocando contra a ideia do desenvolvimento orgânico como botavam os românticos concebiam a história e a cidade como um organismo que tem que se desenvolver naturalmente o Hegel afirma a revolução e a gente já viu como o Sandro expôs também afirma a revolução como um momento necessário da história do espírito porém nessa tradição da educação precedendo a transformação social o Hegel também se integra quando ele concebe que a história de fato só se realiza quando o espírito conhece a si mesmo por isso que na fenomenologia a gente vai passar da revolução francesa para a consciência de certa forma da revolução francesa na figura do idealismo do Kant e do Fist e no final da boa consciência então de certa forma o Hegel se integra a essa tradição em última instância o saber acaba se colocando como mais importante em um grau superior a própria transformação social efetiva de fato para o Hegel a transformação e a social só se dá pela via do autoconhecimento então eu acho eu acho que eu me estendi muito pessoal desculpa mas esse era um esse quadro assim o Nildo lançou essa questão né porque que a religião é necessária minha tentativa aqui de responder mas eu queria agora botar o Bruce e o Sandro na roda e conversar sobre isso não foi Francisco foi vou fazer uma fala aqui aproveitando o comentário do teu e o comentário do Bruce também que é importante tentar não responder essa pergunta mas colocar os elementos que permitam as pessoas buscarem a resposta que é mais importante naturalmente eu acho na minha opinião que a resposta dessa questão é central por outro lado como a gente percebeu na fala do Bruce ela está contida dentro de todo o sistema portanto os passos para a compreensão do papel da religião no Hegel está dentro da própria fenomenologia já em vários momentos que eu posso indicar alguns aqui certo então o Bruce já colocou aqui que é importante o primeiro momento que a religião se apresenta naturalmente é no capítulo 4 e por quê porque ali se trata da certeza de si mesmo da consciência de si e lá mesmo o Bruce citou isso ele vai dizer na consciência de si se trata de um momento onde o nós e o eu o eu é um nós o nós é um eu ou ainda estamos já de posse do conceito de espírito rei do deslado capítulo 4 bom esse é um momento importante por quê? para perseguir a resposta o Bruce já respondeu também só vou falar bem rápido aqui se trata do conceito de espírito e logo por sua vez a própria ideia de comunidade certo? o que a religião se apresenta então como a pedra angular como disse o Bruce aqui porque ela reconhece imediatamente a essência absoluta da comunidade no processo comunitário ou ainda diferente do próprio desenvolvimento fenomenológico no sentido da filosofia como expressão como aparecimento do espírito na religião se tem isso imediatamente e portanto ela persegue ou permanece ao longo de todo o desenvolvimento do espírito como uma manifestação imediata da essência absoluta sobre diversas formas mas sempre então ela está sempre contida ora outro momento fundamental para a compreensão desse processo é o capítulo 6 o que a gente viu lá? a gente viu que lá existe o momento da luta da religião da luta da ilustração contra a religião e ali tem momentos importantes porque aqui a gente vai observar e o Hegel vai nos mostrar ali rapidamente brilhantemente aliás que no transcorrer do processo vem-se a saber que filosofia e religião é o mesmo ela existe existe uma identidade não sei se o pessoal lembra disso mas é isso isso ela vai ela vai e daí o Hegel então nos coloca diante daquela questão importante que daí que é muito curioso que na época eu não entendi depois eu vim a entender é uma coisa importante que o Hegel naquele capítulo parece que faz inclusive o papel do advogado do diabo e defende a religião frente à ilustração o que teria que ser o contrário porque ele era um cara progressista um cara que estava um filósofo do movimento de avanço do desenvolvimento propriamente da sociedade portanto próximo do espírito materialista e de fato era mas ali ele faz um jogo meio impertinente com o iluminismo mostrando que o iluminismo não enxerga nele critica no outro o que ele não sabe nele mesmo critica na religião o que ele não consegue ver nele mesmo que é justamente essa ideia justamente a essência absoluta que transpassa digamos assim todos os momentos como um momento do espírito certo e ali tem uma frase importante que daí eu vou finalizar com isso e vou colocar essa questão aí ele chega um momento lá que ele diz assim os pensadores do iluminismo não chegaram a atingir ainda Descartes aonde ser e pensar é o mesmo vamos fazê-lo lentamente com o desenvolvimento do espírito mas qual é a questão a religião já o faz e quando que ela faz quando ela diz que ser e pensar e pensar o ser na condição de representação já é o sensível espiritualizado então há uma diluição uma internalização quase que imediata da religião que sempre se coloca dentro de figuras representacionais mas isso já é de certo modo o sensível intuído espiritualizado não é o sensível cru é o sensível espiritualizado isso a religião já tem a filosofia vem a fazer ou vem a realizar e só o faz com plena consciência de si no saber absoluto então os elementos para responder isso é interessante buscar esses pontos para a gente perceber que de fato Francisco o Hegel não vai conseguir se livrar da religião como um momento da constituição da totalidade do espírito não vai conseguir fazer porque se ele de alguma forma articula os elementos do seu sistema por este caminho idealista e chega a resultado fantástico a gente não precisa nem ficar aqui elogiando mais porque elogiar Hegel é sensúlizar é é brilhante o que ele faz é fascinante é tão fascinante que a gente tem uma apresentação como a do Bruce que já convicto do materialismo necessário assume o lado idealista para conseguir captar toda a riqueza da argumentação porque a gente tem que ser um pouco ator para fazer isso ator no sentido assim não colocar elementos externos dentro dessa argumentação claro depois faz e faz a crítica e a crítica será tão mais profunda quanto mais nós reconhecemos esses caminhos sistêmicos esses temáticos ali dentro do espírito se se constituindo então eu acho que os passos vários passos a gente viu aqui mas eu acho que passam por esses capítulos o capítulo 4 esses momentos do capítulo 6 o capítulo 7 com aquela frase muito boa lapidária do Bruce a pedra angular é a religião e a ideia forte da religião é o reconhecimento imediato da comunidade ou da essência absoluta e para finalizar essa colocação que eu fiz talvez tenha um pouco de importância e o sentido da representação é justamente mostrar imediatamente que ser e pensar estão próximos ou são o mesmo ou ainda o sensível que é o ponto de partida da consciência aqui se apresenta como representação que já é o sensível espiritualizado que é isso não sei se foi claro mas tentei fazer uma resposta e nesse sentido só antes de passar para o Bruce entendo que a gente está falando aqui essa questão de que a religião torna-se um momento não só necessário mas incontornável do próprio autoconhecimento do espírito e que no final Hegel tem que afirmar a religião enquanto tal ele tem que de certa forma eternizar os seus conteúdos como o Santos falou transformando a religião numa forma do ser enquanto pensar numa manifestação do sujeito objeto que é o espírito absoluto só que mesmo fazendo isso essa afirmação da religião isso nunca enganou os religiosos de fato isso nunca enganou a turma mais conservadora os crentes eles nunca nunca vai ter assim impressionante mesmo protestantes como Schleiermacher odiavam o Hegel o Schlegel que depois se converte ao catolicismo ele falava que o a dialética do Hegel era satanismo e o Schelling também não passava muito longe disso e eu gosto aqui teve um camarada que ele falou do Lukács aqui depois a gente volta nisso mas o Lukács ele é muito legal e várias vezes o Brasil só um momento o Sandro tu coloca no mudo o pessoal tá ouvindo o Chiado também é o Chiado é do fone do áudio do Sandro pessoal é normal acontece porque o que o Hegel faz de certa forma é uma intelectualização uma racionalização da religião como todos como sempre faziam o iluminismo alemão é tentar adaptar a religião às demandas da razão nesse sentido o Hegel é o que vai mais longe ele se integra essa tradição só que nisso ele mata de certa forma a fé a fé para um além que é a essência do pensamento religioso de fato isso o Hegel ele entra em uma polêmica violenta em fé e saber com os elementos da fé que estão contidos na filosofia do Kant e do Fist e aí o Lukács ele é muito esperto porque tinha na época tem até hoje em dia várias tentativas de pensar o Hegel assim como um pensador desse elemento religioso e aí transformar o Hegel em um percursor de gente como Zimmel e Heidegger tem um livro um livro que ficou muito conhecido numa época que era A Consciência Infeliz que é um livro do Jean Val que é um francês um Kierkegaardiano francês que basicamente lê o Hegel com as lentes de Kierkegaard e tenta transformar o capítulo da Consciência Infeliz como o centro da obra como o mais importante e o Lukács ele faz o que? Ah é? eles são próximos assim? então ele cita o Kierkegaard eu queria ler uma citação um pouco longa mas é interessante pra você ver o quão distinto é essa afirmação da religião que o Hegel faz pela via que ele faz e o pensamento autenticamente religioso e o Kierkegaard era um protestante não é nem um católico o Hegel tinha treta com o catolicismo o catolicismo era a religião do absolutismo mas o Kierkegaard era um católico era um protestante ele fala aqui ora se o cristianismo for essencialmente algo objetivo é importante que o observador seja objetivo mas se o cristianismo for essencialmente a subjetividade é um erro o observador ser objetivo se o especulador for ao mesmo tempo crente o que de fato se afirma no caso o Hegel ele há muito já deveria ter percebido que a especulação jamais poderá adquirir para ele a mesma importância que a fé pois exatamente como crente ele está infinitamente interessado em sua bem-aventurança e está certo dela na fé nota bene tanto quanto se pode sê-lo como crente isto é não de uma vez por todas mas a cada dia com o espírito da certeza da fé associada com o interesse infinito cheio de entusiasmo pessoal e ele então não edifica nenhuma bem-aventurança eterna sobre sua especulação tratando a especulação muito antes com suspeita quer dizer o crente porque ela não o seduz nem o atraía da certeza da fé que a cada instante tem dentro de si a dialética infinita da incerteza especulação para o saber objetivo indiferente assim a coisa pura e simplesmente se comporta de modo dialético por conseguinte se disser que edifica sua bem-aventurança eterna sobre a especulação ele se contradiz de modo cômico pois a especulação em sua objetividade é de todo indiferente em relação a sua a minha e a tua bem-aventurança eterna ele está falando que a objetividade na especulação hegeliana é um anatema a fé pois especulação em sua objetividade de todo indiferente em relação a sua a minha e a tua bem-aventurança eterna ao passo que esta reside precisamente na autoestima retirante adquirida com esforço extremo ao mesmo tempo ele mente quando se faz passar por crente porém para o especulador nem mesmo pode aflorar a questão de sua bem-aventurança eterna pessoal exatamente porque sua tarefa consiste em afastar-se cada vez mais de si mesmo tornar-se cada vez mais objetivo e assim sumir diante de si próprio e converter-se na força contemplativa da especulação Francisco isso não tem um pouco a ver também a crítica que Hegel faz a Schering de querer acessar o absoluto pela intuição exatamente pula todo o caminho toda a experiência que a consciência precisa passar a errância e as supra-assunções por um ato de fé ou uma intuição qualquer acesse o que ele afirma a objetividade do processo do movimento e a religião inserida nesse processo necessariamente ele acaba com a fé religiosa não tem como a gente pode fazer um último tem duas perguntas aqui para poder encerrar eu falo só encerrar mas assim não precisa tem uma pergunta aqui do Lucas e do Júlio parece ser bem interessante o Lucas ele pergunta o seguinte Kant coloca o problema do escândalo da filosofia e sua subordinação à religião vocês diriam que Hegel volta para o mesmo escândalo nesse sentido acho que o Lucas está comentando aqui o texto o que é o iluminismo quando o Kant pode falar pode falar eu só afirmo categoricamente que não até por causa dessa citação do Kierkegaard ele é o exemplo disso de como pelo contrário Hegel submete a religião embora ele aflase os conteúdos a religião tem a estrutura da fé no além eu discordo aqui do Júlio o budismo também tem essa estrutura da transcendência e que ele degrada o ser do homem sempre botando a transcendência que você chega pela meditação não à toa Schopenhauer que afirma uma filosofia da transcendência irracional vai afirmar o budismo como contraparte da sua filosofia desculpa aí Bruce não eu só tenho eu vou comentar esse discordo que a crista do além seja essencial na religião existem religiões da imanência como o budismo me parece pelo menos em Hegel também há uma filosofia da imanência não existe um transcendente que digamos assim seja a causa de si para além dos movimentos de um processo histórico tudo se passa a partir de um processo histórico o movimento do espírito se dá a pôr as seus pôr as categorias necessárias a serem desenvolvidas para o seu autoconhecimento que se dá no movimento da história não é uma transcendência enquanto causa de si para além deste movimento real das figuras do mundo agora se você vou pensar por exemplo o budismo o budismo o Francisco lembrou muito bem na vontade de representação Júlio transcendência na imanência olha esse é um termo inclusive que você encontra em Edmund Husserl na fenomenologia também seria um processo de estabelecer categorias a partir de uma intuição categorial em que a transcendência do sentido vai para além da imanência da intuição noética do ato noético de apreensão das essências pela intuição categorial então essa transcendência na imanência na fenomenologia está de fato você pode ver a transcendência do sentido em relação à experiência sensitiva do ato noético agora tem que tomar cuidado porque a fenomenologia de Rússerl se encerra numa egologia que nega qualquer ontologia ou qualquer movimento da existência do mundo que está entre parênteses suspenso para se concentrar um sentido noemático para além da história então aqui a transcendência na imanência não deixa de ser um idealismo transcendental que é um termo que ele mesmo utiliza e se perde de uma ontologia e vai ser o fundamento de toda a filosofia da significação no século XX você pode pegar isso no livro da Júlia Cristeva a história da linguagem em que a fenomenologia de Rússerl é a base para toda a filosofia da significação e da linguagem no século XX e que é uma negação ou um abrir mão de qualquer reflexão ontológica para se encerrar as coerências do seu próprio sistema e dos seus próprios movimentos internos que são de linguagem de significação e concordância proposicional então eu me desviar um pouco mas eu queria voltar porque a vontade de representação é muito interessante porque Schopenhauer que psicologiza é um kantiano mas ele psicologiza a filosofia kantiana o em si se torna uma vontade irracional que faz da vida um pêndulo entre o enfado e a frustração e as representações são de fato o que é inteligível e só uma forma de você de certa forma tentar encontrar algum tipo de satisfação da objetivação da vontade que toma um caminho artístico que vai para muito além das reflexões filosóficas da ciência e Hegel enquanto um movimento de certa forma de inteligibilidade do processo real do processo histórico real então transcendência na imanência a meditação a meditação é uma prática profundamente enraizada na imanência vídeo é neurofisor tem a ver com a negação do mundo depende da pessoa ok aqui vai muito longe mas mas a questão é que ainda se dá uma forma de transcendência porque não tem mediação não tem mediações objetivas com a realidade do mundo sensível trata-se na verdade de uma libertação dele é o que o Schopenhauer fala mas na filosofia dele ele traz para junto do budista porque você se livra do fenômeno do mundo que é como você falou que é o sofrimento que é a desgraça e você se atende você se retira daquele fenômeno para uma dimensão que não é constitutiva dele no sentido de mediações mas que o constitui como um além de modo imediato mesmo que você pode pegar o ser do Heidegger ele também fala que é imanente ao ser aí mas não é o que media as estruturas objetivas do mundo pelo contrário é o que está para além daquele mundo o mundo é o espaço do impessoal da impessoalidade do falatório o ser está para além daquilo ele não é um elemento de mediação não há mediações entre o ser e o mundo concreto do ser aí pelo contrário você se atém a ele de um modo imediato encarando ele como um destino do mesmo modo no Schopenhauer você aprende a vontade de modo imediato para uma forma de intuição então essa é a diferença não há mediações não há mediações concretas entre essa determinância pelo contrário que o Heidegger o espírito ele se objetiva através de mediações ele se objetiva pela singularidade de cada indivíduo de cada ação particular em cada ato que o Heidegger fala da astúcia da razão cada ato singular o indivíduo buscando o seu fim particular a causalidade da sua ação vai ter consequências que vão para muito além vão se integrar de modo objetivo novamente a estrutura do processo histórico então você não tem um para além você tem mediação e a cada grau na verdade o Heidegger fala isso de que a negação é uma determinação e a negação a gente tem como uma forma de mediação também todo singular está mediado intimamente por todos os outros que é o que o Heidegger chega na lógica então essa é a diferença entre a imediatez e mediação essa é a diferença de transcendência e imanência a diferença do Spinoza também como isso tem uma causalidade ali entre a substância e o seu ascendente tem uma causalidade não é uma enfim acho que já deu até por isso se pensar o próprio o conceito já é se pensar enquanto uma ideia absoluta em que nada se apresenta como indeterminado o que quer dizer que você passou por todas as mediações todas as negações determinadas até chegar ao ponto em que o conceito fecham a consciência de si para si em si que nada mais é indeterminado então a fenomenologia do espírito é uma história de errância da experiência da consciência de mediações que vão estar sempre elevando em formas mais elevadas do autoconhecimento do espírito então não tem de fato nenhum além tem um processo um processo que é posto pelo espírito para o seu autoconhecimento em mediações que vão sendo levando a formas mais elevadas do autoconhecimento eu acho que pegando um pouco o momento da fala está muito forte o negócio vê se tira o fone entre e sai da sala para ver se sai o barulhinho está no mundo certo agora não está com fone de ouvido não não estou muito estranho não manda aí manda ver eu gostaria só de fazer um comentário aqui rápido mais no sentido que eu fiz antes de tentar enlaçar certos conceitos aqui para o pessoal perceber como é que o Hegel vai nos enlaçando aqui até chegar propriamente ao capítulo final da religião o último penúltimo capítulo então assim eu acho que o Bruce chamou muita atenção para uma questão fundamental que é o papel do Cristo como já a representação universal isso aí é importante atentar para isso e aqui quero fazer um enlace com aquilo que a gente já viu no capítulo 4 bem rápido e o desfecho da consciência de si propriamente no capítulo 6 que no capítulo 4 a consciência de si se resolve na fuga ela foge do efetivo ela precisa fugir da efetividade e a consciência infeliz propriamente vive no capítulo 6 a gente viu que a consciência de si entra em contradição absoluta consigo mesmo ao ponto de autodestruir a efetividade para se realizar o capítulo da o momento da liberdade absoluta o capítulo da religião no final no final esse ponto que o próprio Bruce colocou do Cristo como a representação universal é o momento onde se reconcilia a consciência de si pode ter efetividade sem entrar em contradição consigo mesmo porque justamente a efetividade é uma representação espiritual universal então veja como o Hegel vai nos encaminhando para demonstrar então a existência efetiva essencial da consciência de si requer este momento da universalidade da representação nessa carne que o Bruce colocou tão bem de forma tão expressiva esse verbo que é carne ou seja o espírito que é a carne e que no fim permite reconciliar o conceito lá depois com o pensar e o pensar deixa de ser um pensar especulativo e vira um pensar conceitual mas isso só no último capítulo né pelo menos eu tenho visto assim de uma forma bem sintética como é que se dá a transição dos momentos e como que essa reconciliação ocorre e por que que o momento da religião é tão importante né claro que esse resultado que eu cheguei aqui falando rapidamente eu tinha intuído mas não estava muito claro precisei dessa fala do Bruce aí né pra isso dar o o ponto ali de chegada acho que deu é isso ô Sando o verbo que se faz carne o verbo que é carne é do evangelho de João sim eu cheguei eu cheguei pegando as epístolas que Spinoza tem com comentários ele vai lá e cita os evangelhos eu achei fantástico quando eu ia ser porra tá aqui por isso que Spinoza cita mas veja só até esse sentido aí que tu leste e tal que tu recuperasse aí a ideia de que o verbo é carne né fecha muito bem com essa ideia de que o a gente tem uma representação universal que é a espiritualização já universal não é porque e já faz uma dimensão com a comunidade o verbo que se faz carne e é tenda para nós pô é uma frase que basicamente conseguiu consolidar a reflexão que a gente fez hoje né e de alguma forma então tá superado o ser sensível né tá superado o ser sensível não é sensível é efetividade é uma a revogação da objetividade da exterioridade num ser espiritual que é a representação universal então ele é um passo fundamental bom a minha participação acho que é essa não sei se eu consigo extrair mais alguma foi muito bom eu só queria comentar se vocês gostaram da apresentação fico feliz mas assim os comentários de vocês cada um aqui fez uma apresentação extraordinária Sandro os comentários o Francisco pra mim foram três apresentações hoje e eu achei fantástico a colocação de vocês camaradas foi realmente fantástico verdade encerramos então tem mais perguntas obviamente nove horas nove horas tá bom né então camaradas queria agradecer a todos que ficaram aqui que assistiram que gostaram fico muito feliz mas assim é mais é mais o resultado do nosso grupo de estudo do que qualquer coisa não tenham dúvidas a gente tá mais de um ano né camaradas toda sexta toda semana e então assim fico muito feliz a gente ainda tem mais um encontro que é o Saber Absoluto e é isso camaradas espero vê-los lá a apresentação do Milton Orives então tá camaradas Milton Domínguez não pode perder alô pessoal boa noite final de semana a todos pessoal forte abraço obrigado pela companhia e tal vamos lá